Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, antes da gente atualizar as informações do Internacional, queria compartilhar com vocês uma notícia muito legal. Tô indo pra Medellín fazer a cobertura de Independiente Medellín e Internacional pela estreia colorada na Copa Libertadores da América. Primeira cobertura internacional de Libertadores aqui do canal. Então agradeço a força de vocês, agradeço a força da KTO.com, minha parceira, e eu quero fazer um pedido especial. Me sigam lá no meu Instagram, no arrobalucascolar. Vou postar muitos conteúdos que não vêm aqui pro canal, bastidores e muito mais. Então é um começo da caminhada do Internacional e a gente vai estar junto, trazendo bastidores, informações e muito mais, tá bom? Então já peço, teu like, a tua inscrição pra que tu não perca nada dessa viagem pra Colômbia e todos os bastidores do clube. Combinado assim? Então, bora pro vídeo. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia. Então, nesse vídeo eu quero começar falando, claro, sobre o desafio do Internacional na Copa Libertadores. Afinal, final de semana é de folga do Inter nos gramados, o mano apenas treinando no CT do Parque Gigante, duas atividades com portões fechados. Então a gente não teve acesso ao grupo de jogadores, o trabalho mais recluso do Internacional, que viaja hoje para Medellín, na Colômbia, em Volfretado. Então vai chegar ainda hoje, lá na Colômbia, onde tem o desafio de estreia na terça-feira contra a equipe do Independiente Medellín. O Internacional, que não deve ter René, pelo menos é a tendência, a gente vai aguardar a lista de relacionados. Há uma possibilidade dele estar inserido nessa lista, nas, né, fazer testes finais por lá e acabar ficando de fora. Com isso, o Tau Alara deve receber uma nova oportunidade no time do Internacional. Eu disse pra vocês ontem, né, que a maior tendência seria da entrada com dois volantes. E com isso, o Depena, deixando o time titular do Internacional, né, aí Johnny Baralhas e Matheus Dias brigando por dois lugares. Há uma outra possibilidade de repetição do time que empatou, em um a um contra o Caxias, porque o Mano entende que o time jogou bem, que o Inter teve um bom rendimento, que criou para vencer o jogo, em especial no primeiro tempo. E com isso, gente, a gente teria, então, a ausência do Johnny, que não estava apto naquele momento porque servia à seleção norte-americana, e o Matheus Dias indo para o banco de reservas. Como é que ficaria esse time, então? Com o Kehler no gol, Bustos Mercado, Vitão e o Tau Alara, Baralhas e Depena, Maurício, Alain Patrick e Wanderson, e na frente, o Luiz Adriano. Vamos ver, vamos deixar essa possibilidade. O Inter ainda faz mais um treino em solo colombiano, né, na segunda-feira. Eu devo estar por lá para acompanhar esse treino, se o Mano abriu os portões, evidentemente, né? Então vamos acompanhar o que vai fazer o Colorado aí nesse jogo de estreia. O adversário é o Independiente Medellín, que esteve em campo ontem pelo Campeonato Colombiano, e acabou empatando em 1x1 com o Tolima jogando em casa, né? O jogo, deixa eu pegar aqui rapidinho, mas foi no próprio Atanásio Girardot, né, esse confronto. O Tolima saiu vencendo por 1x0, o Independiente Medellín empatou 1x1, e ainda teve um jogador a mais durante boa parte do jogo, e acabou não vencendo. Com o resultado, o Independiente Medellín permanece na 11ª colocação do Campeonato Local, né, ficando aí bem distante do líder, né? O líder é o Milionários, por exemplo, tem 21, o Independiente Medellín tem 13, né? Vamos pegar os rebaixados ali, por exemplo, o Júnior de Barranquilla e o Deportivo Cali tem 8. Então a proximidade deles é mais com a parte de baixo da tabela do que, provavelmente, com a parte de cima. Então, empataram o jogo, o gol do Independiente Medellín foi marcado, se não estou enganado, por Lodonho. Lodonho foi quem marcou o gol. Mosqueira, Monroi, Moreno, Cadavi e Lodonho, lateral esquerdo que fez o gol da partida. Torres Alvarado, Batalha, Pardo, Cetré e Luciano Pons. Foi o time que entrou em campo, empatou em 1x1 contra o Tolima. Então, o adversário chega jogado, mas chega pressionado também, afinal, não venceu de novo. Outros adversários do Inter na Libertadores também tiveram em campo no final de semana. O Metropolitanos venceu a segunda partida na temporada, venceu o Raios Juliano por 2x1, né? Então, conseguiu uma vitória e deu um respiro dentro do campeonato venezuelano. E quem se deu mal nesse fim de semana foi o Nacional. Empataram nada, né? Perderam o Clássico para o Penharol por 2x0 e o Penharol disparou na liderança do campeonato uruguaio. Então, é um grupo que está todo mundo num momento não tão bom assim, né? O próprio Inter. O Inter não esteve em campo porque não está na final do campeonato gaúcho. Então, é um grupo que todos tentam se recuperar nesse momento. O Inter e o Independiente e o Medellín fazem um confronto de contestados na Colômbia na terça-feira, beleza? Quero falar também, gente, sobre a janela de transferências do Internacional. Afinal, a informação que circula é que o Inter está em vias de fechar com o Jean Dias, atacante do Caxias, 32 anos de idade, que vem sendo um dos principais nomes do Grenat neste campeonato gaúcho. São 12 jogos, 3 gols e 5 assistências. Até não deu assistência no jogo de ontem, né? O Caxias empatou em 1x1 com o Grêmio na final do campeonato gaúcho. É um jogador de velocidade, é um jogador de 1x1 forte, mas é um jogador que está tendo seu primeiro ano de destaque na carreira, né? Estou falando de um cara de 32 anos, que rodou bastante aí o país, metropolitano, jogou também no São Caetano, 15 de Piracicaba, Marcílio Dias, São Luís de Juiz, e agora que chegou o Caxias, né? Na sua segunda passagem pelo clube de Caxias do Sul. Eu, sinceramente, gente, eu vou dizer pra vocês, tá? Eu não sou muito entusiasmado com essa contratação. Gosto da busca de jogadores no interior, mas em específico essa, eu acho que o Inter demonstra, né? Um desespero por essa contratação. O Inter quer um jogador de lado pra ser um reserva de Wanderson e Pedro Henrique, em especial quando um deles não puder jogar. O Inter procurou, né? Outros jogadores, como o Ademir, por exemplo, que está indo pro Bahia, né? E não deu. A direção do Caxias, ela conversou, né? Informalmente com a galera que estava lá no Centenário ontem, e o que se fala é que há uma reunião agendada pro começo da semana pra que esse negócio seja concretizado ou não, tá? O Caxias não quer abrir mão do Jean Dias, evidente, antes da final do Campeonato Gaúcho. O Inter tem um pouquinho de pressa pra inscrever o Nalibertadores. Não sei se ele vai jogar o jogo de volta da final, por exemplo, caso acerte com o Internacional. A multa é de 300 mil reais que o Inter tem pra tirá-lo lá do Caxias. Não sei se vai acontecer, tá? Mas é uma situação pra gente ficar de olho nesse momento envolvendo o Jean Dias. InterStore Berahil tem o teu manto do Colorado. Camisetas de jogo, camisetas personalizadas, camisetas licenciadas e muito mais, né? Bonés, tu encontra cuia de marrão, tu encontra canecas, réplicas de taças, réplicas também, né? De jogadores, de ídolos do Internacional. Então, tudo isso você encontra lá. Então, eu tô deixando o link da InterStore aqui na descrição do vídeo pra que tu possa, né? Garantir o teu produto licenciado e eles entregam pra todo o Brasil. Então, tu mora longe, não tem como ir na InterStore, a InterStore vai até você no link que está na descrição aqui do vídeo. Pra gente fechar, eu quero falar sobre as últimas tentativas do Inter no mercado. O Gabriel Barros, por exemplo, do Ituano, é um jogador que o Inter quer muito. Ele, inclusive, passou a seguir o Inter nas redes sociais ontem, né? Não sei se isso significa alguma coisa ou não, mas, mas, o Inter segue tentando esse jogador. O Inter já chegou no valor que o Ituano quer, um milhão e meio de reais pelo atleta. Só que, o Ituano quer este valor de forma à vista. O Inter quer parcelar este valor, o que pode dar, né? Uma, uma, um não acerto entre as partes. Eu torço muito pra que dê negócio. Gosto muito do Gabriel Barros, pra mim, é um jogador extremamente promissor. O Inter ainda tenta um segundo homem de meio campo e já está procurando alguns há bastante tempo no mercado. O favorito é Martegani, do São Lourenço, que até esteve em campo ontem, né? Pelo Ciclom, mas, né? Vamos ver se a negociação avança nos próximos dias. Outros nomes podem vir a aparecer daqueles que a gente nem está esperando, tá? Então, é algo pra gente ficar de olho neste domingão, na segunda-feira também. Há uma informação de que nem todos os dirigentes do Inter estarão na Colômbia na terça-feira pro jogo da Libertadores. Então, alguns ficarão em Porto Alegre ou vão até algum lugar pra tentar fechar algumas negociações. Então, vai ser algo bem agitado, como foi no ano passado, onde o Inter anunciou, olha, de 4 a 6 reforços na semana final da janela de transferências. Beleza? KTO.com te registra lá, né? Ontem eu falei que ia dar América o empate, o Hulk fez um gol no último lance pra quebrar a aposta, falei que ia dar empate entre Caxias e Grêmio e acertei e me quebrei no Fernando Diniz, né? Falei que o Fluminense ia ganhar do Flamengo, até estava jogando bem, mas acabou perdendo por 2 a 0. Hoje tem final do Paulistão, Palmeiras e Água Santa. Água Santa pagando mais de 6 na vitória nos jogos que eles vão atuar hoje como locais. Então, vale o palpite na zebra? KTO.com te registra lá e usa o cupom COLAR pra ganhar 20% de freebet. Beleza? Aquele abraço, tamo junto e a gente se vê. Fui!